voltei bom dia entrou agora você acredita que eu cliquei no jogo errado eu aceitei o convite do senhor daí fui abrir a live e cliquei no outro jogo está carregando dá certo aceitei bom dia galera do youtube bom dia galera da twitch mais um dia desafios diários a rockstar tá boazinha não tá pondo pvp só desafio baba para compensar o que ela não coloca na terça-feira ela está deixando a gente farmar a ouro aí E 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 aí O que é meu filho que está preocupado, hein? Já foi o Munchime, homo? Vamos lá então, ou no seu ou no meu. Diogo, obrigado pelos bits, bom dia, bem-vindo, ótimo sábado para você também. As sépias, voos solados, carne de ave gorda, cogumelos, ficou disponível para o nosso modo história. Inimigos não jogáveis mortos a distância e salve a beija-flor e colhidas. Boa! Amostra de animais desertos, amostra de animais coletados em 10 minutos e 5. Vendidos para Herat. Dançou por 2 minutos, uma venda com um ganho de 200 dólares, serviu Munchime para 4 jogadores. Flores silvestres, itens coletados com detectores de metal, pontas e flecha 3. Carcaças doadas até 10 minutos e 20, distância percorrida com a carroça de entrega. Emissões e reabastecimento concluído com 5 minutos. Caso recompensa em matar nenhum inimigo, procurados de Elizabeth do oeste, procurados laçados a cavalo. Show de bola! Show de bola! Show de ruas bootstrap! Show de bola! Show de bola! Show de bola! yah Ah, você vai por causa Ah 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 Uh Ah Ah Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vai resolver muito. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Proteção do animal lendário. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau. Caramba, o personagem não pode erguer a perna para passar por cima da ovelha. Não, não, não. O que é isso? 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 uh, uh, are a little impatient for sure. We wish to make a good impression. These customers have shown they have some, uh, good taste. Their palate is simple, of course, but given their lack of culture, uh, I have to admit that they have chosen well. These, uh, jugs will arrive quickly to me and in one piece, yes? I thought it was bugging, it was bugging. I think they would be very good. They would be very bad. They don't want to go. They won't get so much fun about them. We will try to attack. And, uh, it's not optimal for them to pass the man power to the family. I'm so sorry to get some while we're in trouble. I don't want to attack this game. Oh, my God. I don't want to attack this game. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Aí, venda completa. Nada. Você não tá na cabana, hein? Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, 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 tchau. O inimigo não está contando Está apoiado no balcão? Agora contou Está apoiado no balcão Aí já foi Valeu Tem que dançar lá né Isso eu vou viver A palavra é que você é o herói Bem, obrigado É hora de fazer um show Não pode Ah, mas tem que aproveitar É hora de fazer um show 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 Eu preciso de um Aonde flertar? O que? Blue water, tá naquele meio ali. Ah, a crepe tá na beira d'água. É. Isso, na beira d'água. Eu tô andando com a sapéla do tatanque aqui. Carroça, eu não entreguei até agora. Tá vivo ou tá morto? É. Obrigado. O front vai pegar eu vou e... Ai, ai, oh! Maledeta. O front. Não, tem aqui um já. Se quiser vir pra cá. Não, tem aqui um já. Se quiser vir pra cá. Ah, com certeza. Ah, com certeza. Suspeita. Já tem coisa que é... Ah, mas o preço, né? Então, cara, consegue. Tb Santos, obrigado pela presença, garoto. Tudo bom? Ótimo sábado pra você. Tb. 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 Não, não é sem perceber a distância Pronto Se quiser fazer um desafio do mercador eu estou com ela Ah não, é para vender, quer entrar no bando aí? É Entraram? Vamos, eu sou um homem ocupado Ah tá Quando o senhor vem para cá Eu vou dar um pulo ali na Harry, ver se ela não vai jogar veneno em mim para vender Ah com certeza vai, eu andei matando os pardes Ah eu faço dela primeiro também, que hoje eu inverti Eu estou na conta principal né Resolvi por o Dom, o Dom Alejandro aqui na Você vê, todo mundo fez os ovos, eu fiz o pai dos ovos Vai xingar xingue logo Eu sei que você tem feito, eu também sei que você está fazendo Deixa eu ver o que você está fazendo Essa criatura herói não é diferente de você ou eu Pra praticamente, essa... Se só isso é em todos os pardes Seja que o impacto vai matar pequenos Então, usa seu armamento, cuidado Seja isso para um desafio e um pouco Porra, olha quem que está aqui na rede de missão o paiata o Renan estava ontem, o Renan que ajudou o bugar o sessão eu vi você jogando Ghost Recon ontem à tarde o paiata é o branco, seu Willy, o paiata é o bisão branco qual que é o paiata? é o vermelho? é o vermelho? está na hair, está boazinha entrou no bando front vamos lá eu achei que ela ia espirrar um em qualquer coisa na minha cara fala de boa, não entendi nada não, não tem lógica isso ai é meio aleatório é um eu ontem eu achei o lendário lá o o esmeralda, o lobo que é na garrocha agora? e não é que o ai derrubou é que eles são bem, se não me mandar embora não dá para entender porque eles estão na frente e eu esqueci, fui lá nela, falei nossa agora que eu acertei aqui vou tomar uma acabei de matar o lobo não fez nada acabei de tear Arts acabei de tear acabei de tear o que eu tira acabei de tear acabei de tear acabei de tear estai Segredo do que, Phantom? O controle seu também não tá ajudando, né? Ai, são jogos diferentes, né? São jogos diferentes E aí Vamos lá. Dançou? Como é que o senhor está dançando sentado? Caramba! Ela viu a risadinha do Renan. O Renan estava jogando com os par de anônimo ontem. Um grupo lá só tinha anônimo. Todo mundo com problema na Casa Bahia. Estou desenhando a Casa Bahia. Não quero ser seguido, né? Também dá um leve retardo. Será que vai dar distância? Já! Vai dar metade só. Tem que ficar passeando com a carroca aqui. Vou voltar metade do caminho para dar o desafio. Ah, não estou chegando já. Não. Coloquei longe. 600 pontos. Estou tirando o에도. Obrigado! Está sendo pulando. Estou tirando o ali. Estou tirando o ali. Está tirando o ali. Estou tirando o ali. vamos a entrar da estrada Não, mas era para dar, a presença é longa, agora dá para entender. Beleza, Gamer, obrigado! Valeu, brigadão! Gustavo, né? Seu nome? Vi alguém falar na sua live, ó. Deixa eu ver... Acessador não, né? 11, agora falta 4, agora acho que dá. É meio sem... sem sal esse negócio aqui. É... Derea, põe para carregar o... É igual a mecânica dos caras bater em você, parece que o jogo faz o cavalo vir para cima de você, não para desear. Ontem eu pegando o mapa, o cara atravessou do outro lado da estrada e veio para cima do cavalo. Não, o jogo faz para você uma briga mesmo. Não, o jogo é bonito. Não, o jogo é bonito. É igual a mecâna. mas é assim mesmo, ele tem, ele tem um déficit na memória do game aí que é na hora que o trem tem que chegar nessa agora né o cocheiro xinga a gente, a moça ladrão cumprimenta, vai entender ai meu deus tô entrando meio bobo e o que é Não, não, não. Ah, por que tanta gente aqui? Não, 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 não. Valeu, gente. Vai à fronteira, fazer o desafio, acho que vai ter que abastecer lá, acho, testemunha do que, filho? Ah, o cara que eu matei lá atrás. Olha o trem de novo. Até que apareceu rápido o trem ontem. Aí tá lá o Zepovinho investigando, não posso pegar viagem rápida. Joguinho, joguinho. Nem sei se eu fiz o Gugumelo, deixa eu ver. Joguinho, joguinho. Joguinho, joguinho. Joguinho, joguinho. Joguinho, joguinho. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. E a creta já era. Tchau, tchau. 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 Tchau.